salve salve coelhada vamos ver com mais um decabetos no ar e hoje vou falar de uma pauta que é um pouco neutra né falar um pouco sobre onda verde feita a semana só de treino sem muita notícia sobre o américa para falar um pouquinho fazer tipo umas críticas né e ver o que vocês pensam também sobre isso ok antes de mais nada né lembre de se inscrever no canal dá aquele like no vídeo e ativar as notificações para vocês receberem né é sempre o aviso de lançar novos conteúdos e também deixar um comentário que é muito importante eu por exemplo agradeço que comentou é que no último os últimos vídeos né o áudio tá um pouco baixo até mudei o setup aqui para ver se eu melhoro a captação aí vocês conseguem até ver o microfone que eu utilizo agora a captação está mais direcionada imagino que ele vai melhorar ok bom vou falar um pouquinho sobre onda verde né que é um programa sócio do américa e que eu fui realmente muito defensor do 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 plano eu fui sócio da vida até 2017 2017 eu tive que sair do país me mudei para o japão e eu cancelei o sócio porque do Japão não ia ter condição nem de pagar o plano é por não ter meios né financeiros não não recebia bem mas porque eu não conseguia é enviar dinheiro para cá só para esse é só parece motivo né e até então até 2017 eu posso falar que eu era muito satisfeito com o deveria me sentia muito muito contemplado pelo sócio é era sempre muitas ações né por exemplo eu cheguei a em lançamento de uniforme né em dois 2016 e 17 eu fui no lançamento teve até coquetel depois os jogadores estavam lá da proporção um pouquinho é ver em primeira mão na loja então foi bem legal esses lançamentos eu também participei né ali em 2016 quando a gente veio ter um monte de campo palmeiras na excursão que levou alguns sócios para assistir o jogo lá em Londrina tudo na faixa alimentação almoço uma churrascaria muito legal lá em Londrina é foi foi bem legal a excursão também além de eu fiz a também 2016 eu fiz é a recepção do do bosta a gente tava lá perguntas né ver a entrevista coletiva de imprensa inicial fazer essa recepção que também achei bem legal e entre outras diversas ações que o onda verde fazia né meu irmão futebol por exemplo chegou aí em café com técnico né para além das peladas que sempre tem no fim do ano futebol com sócios quando a Dilma a Dilma Batista foi técnico teve é um futebol com a comissão técnica depois eu jogo com a Dilma Batista e o resto da comissão que tava lá na América na época eu não participou um jogador desse você dava camisas e tal é bermuda bem antes era bem legal sócio sempre se sentia muito acolhido né você se trazer esse sistema de família né ele sentia parte do clube porque as ações sempre é vinha deixava a gente próximo além do atendimento né eu lembro que a a Mônica coordenava uma vez na época ela me conhecia nominalmente é e ela sabe do meu irmão e meu irmão na época né era sócio eu conhecia nominalmente então são coisas bem legais isso era bem 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 legal mesmo é afinal América é o time da família então nada mais que o programa de sócio torcedor do América ter essa questão família de trazer os sócios torcedor perto do clube pois bem com a questão da pandemia o sócio tem ficado meio largado e ele tem largado os seus torcedores que pese que ainda no início da pandemia houveram algumas pequenas tentativas ali algumas ações mas muito poucas e hoje em dia elas são praticamente nulas e isso é ruim porque isso vai afastando né mas o sócio torcedor e o torcedor de maneira geral né porque se antes o sócio tava perto também é relativamente perto do clube hoje nem o sócio mais tem essa proximidade e aí o torcedor fica um pouco mais não não se sente mais assistido sente prestigiado pelo próprio pelo próprio clube e isso isso não é legal isso aí eu vou falar o América tem essa vontade de aumentar a torcida né para poder aumentar a arrecadação do clube porque o quanto mais torcedores o clube tem é mais dinheiro consegue ganhar com patrocínio mas ele vai ganhar comida de camisa mas ele consegue negociar melhor as contas de direita televisivo porque a sua torcida é a seu público essa audiência é aquilo que que vale na sua negociação para receitas né então América sempre ele disse né que quer crescer e quer crescer em número de torcedores só que as ações hoje em dia elas não não estão sendo muito bem sucedidas nesse aspecto eu diria até que pelo contrário pois tem criado um distanciamento com o próprio torcedor que já tem e aí é eu acho que uma coisa muito sintomática por exemplo dá para comparar com algumas ações que outros clubes fazem e até mesmo na seleção de uniforme que é uma coisa que para mim era muito legal na época sócio era sentir um pouco parte do processo e pois bem a gente pessoal vocês devem ter visto né que a cachorrada lançou o uniforme é que foi desenhado por um torcedor e teve votação da torcida elegeu um um uniforme que foi o vencedor e agora faz todo uma menção agradecimento a esse torcedor que fez e tudo isso é o que o América poderia fazer até porque todo ano quando tá mais ou menos ali para a época de uniforme a gente cansa de ver nos grupos do América vários torcedores que brincam de fazer camisas para especular olha como é que seria legal olha uma camisa x dá para fazer a camisa assim você você não sabe a gente recebe esses modelos pessoal faz e todos geral muito bonitos porque o pessoal eles têm as cores do América são cores que favorecem são cores que que são bonitos já de cara e a torcida tem muita gente que consegue fazer um trabalho bem legal e eles tanto que eu só analisar esses modelos são bem legais a gente pega aqui dá para fazer diversas coisas diferentes pelos esportes realizados eu tô com a camisa do América locomotiva que eu acho linda esse modelo aqui o modelo um também é maravilhoso as camisas do futsal eu tenho a um e tem a de goleiro são lindas a camisa dois também é muito bonita as camisas do futebol feminino são muito bonitas desse ano em especial tá fantástica ela é moderna e é bonita mas aí ao invés a gente manter o esquema de antes né que era a diretoria tá cuidando dando é certo suporte né para fornecedor de material o América conseguiu fazer o pior dos mundos que ele ele ao vez de trazer a torcida para mais próximo dessa ação que ia ser interessantíssima o América meio que chamou uma empresa terceirizada que não tem nada a ver com o América tanto o informe do ano passado do ponto desse ano foram projetados pela futebol que é uma empresa um site que costuma fazer camisas assim meio que por brincadeira camisas é para especulação assim de times e tudo e aí eles fizeram camisas para o América mas como eles não tem nada a ver com o América são camisas que não que não tem vínculo nenhum não respeitaram a história não respeitou instituição não recebam o material da marca que o América mesmo fez e não e pode em todas as origens da América e aí é que peça a camisa do ano passado ficou até essa forma bonita mas ela foi o maior absurdo do mundo um ano que a gente fez um ano que se completou o cinquentenário na camisa verde e preta que ficou icônica né a gente tem uma camisa verde e verde ela nem sequer era na estrada era metade de um verde metade do outro e o escudo vindo contra a a marca o projeto de marca do América tem um documento que o América lançou em 2019 ou 2018 que era falando dos moldes de utilização da marca do América e nós temos dois escudos que podem ser utilizados a gente vê aqui um escudo fundo aqui com detalhe em branco com fundo branco e o que o escudo com fundo verde que é também um desse aqui e aí é ele conseguiu no passado fazer um escudo verde dourado e esse era um escudo meio preto meio verde escuro com detalhe em marca texto que vai contra esse manual da marca do América e também são uniformes elas foram uniformes muito preguiçosos no ano passado você pega a camisa 1 a 2 e a de goleiro elas eram a mesmo modelo só mudou a paleta de cor é uma era branca com aquele detalhezinho que assim a outra amarela com detalhezinho assim a outra rosa com detalhezinho assim fazendo coisa da coisa da esparta e o meio e só a desse ano é a mesma coisa uma camisa 1 que conseguiu não ser bonita é uma camisa com as listras largas um verde muito escuro saindo um pouco dos tons que a gente usa dos tons que são é característicos da nossa camisa é parecendo mesmo como se fosse uma réplica construiu as camisas que a gente costumava ver na Pitangui né a maneira que fazia uma camisa ela tinha as listras de um jeito e de uma cor aí as réplicas que se vendiam por 10 reais lá no Pitangui geralmente tinha as listras mais largas mais escuras não eram tão bonitas quanto a camisa original nós conseguimos fazer uma camisa que original ela consegue parecer essas camisas que eram piratas que elas não respeitam muito as cores da tradição do América para além do escudo e manteve a preguiça nas outras camisas tanto as duas de goleiro quanto a camisa número 2 esse é o mesmo modelo ela tem uma listrinha aqui assim e uma cor e aí as goleiras são roxo com a lista verde tem a vermelha com a lista verde e a outra é branca com um verde escuro aqui a única coisa que fizeram foi um detalhezinho assim um sombreado na camisa para ter um detalhe diferente é a camisa ficou legal mas assim muito muita preguiça foi muito muito preguiçoso isso é ruim é o América podia usar esse nicho colocar e aí trazer tanto torcida contra o sócio você conseguir fazer a torcida poder desenhar e submeter camisas para o concurso e aí podia colocar o sócio da verde para ser a curadoria quem ia votar no modelo que ia ganhar e aí o ganhador podia ganhar prêmios que fosse a camisa e mais uma série de vantagens né e era uma camisa que a torcida ia sentir parte que a torcida participou do processo tanto de escolha quanto de desenho da camisa e o mesmo lançamento lançamento no passado foi uma coisa que nem teve é e ele fala pela pandemia não é para ter um lançamento igual era outro com festa recepção coquetel não mas tava para fazer colocar a torcida trazer a torcida para perto esse ano por exemplo teve lá o que olha era preciso fazer o risco teve o moisés que é o redor do clube e chamaram um influenciador que não tem nada a ver com América nada nada torceram ele porque talvez pudesse ter mais repercussão midiática mas ele não tem nada a ver com América ele ganhou a camisa com o nome e número dele ou seja coisa que não faz sentido ele teria feito muito mais sentido você usar é jogadores identificados com América e não só o Moisés que também tem os seus seguidores como Richard também tem um poder de vídeo engajamento legal trazer esses caras para o lançamento e aí colocar só os torcedores ali sócio para fazer perguntas por Richard fazer perguntas por Moisés dessa interação eles ganharem camisas com o nome deles por exemplo e esse é muito legal esse fazer muito mais sentido porque essa ação com influência aleatório se quiser se usar um influenciador o América tem torcedores que fazem conteúdo e aí não sou decadentes o o Guirri Rios o saci da Barra Una ele também é muito engajado nas redes sociais ele participou né das lives da CBF por exemplo a Copa do Brasil o Alisson Fernandes o canal dele vem crescendo legal sou o Deca né tem relevância até as lives dele pós-jogo tem tido um alcance legal um bom visualizações você tem ali o Vandal você tem o Felipe Mendes jornalista seriam pessoas que faria muito mais sentido o Thiago Reis também são pessoas que produzem conteúdo que falam de América que tem engajamento e que são americanos isso teria uma uma repercussão muito melhor você colocar alguns desses produtores de conteúdo com parte da torcida né fazer um sorteio entre os sócios para fazer lançamento essa conversa com esses ícones do América que eles gostariam de conversar e isso é muito mais legal e fazer muito mais sentido porque o que fizeram esse ano que meio que distancia a torcida a gente não participou da do desenho do uniforme a gente não teve voz na escolha do uniforme o uniforme foi feio o uniforme não é preguiçoso ele não honra com a nossa história e aí para além de tudo mais o lançamento dele a gente não se sente parte porque o lançamento é não não tem americanos uma coisa que 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 vai legal eu cheguei assistir mas para mim não teve graça nenhuma não teve nada de interessante nada que foi interessante ali no jeito que eles fizeram o lançamento então dava para fazer melhor dava para trazer a torcida para perto e esse é o grande problema porque o sócio onda verde que eu defendi tanto na época que eu era sócio é ele trazia é tinha esse contexto de time da família você se sentia parte as os benefícios para mim eram muito legais as ações valiam muito a pena para além dos jogos então assim ainda que igual nos contextos de pandemia que não pudesse ir aos jogos os benefícios valeriam a pena para poder participar só que hoje a gente não tem esses benefícios então é difícil hoje a pessoa que se mantém que continua contribuindo com onda verde ela é basicamente um filantropo alguém que estava tendo a contribuição mensal com o clube e não tá recebendo nada em troca e sócio acaba que é um produto você recebe algo em troca e não só os jogos esses benefícios você sentir é acolhido pelo clube sentir um pouco mais perto e o américa se quer aumentar a torcida tem que trazer a torcida como um todo para perto e então sócio do oxido chamativo para que mais pessoas queiram é ingressar na onda verde para poder se sentir é mais perto ainda sentir um pouco mais dentro dessa vivência pelo clube e isso se perdeu se perdeu muito não sei exatamente quem culpar é de quem é a culpa por essa falta de ações é mas que tá não está sendo bem feito não está e muitas 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 coisas podiam estar sendo feitas diferentes é quem trabalha um pouquinho com comida com alcance de repercussão de engajamento né é sabe que dava para fazer muito melhor um outro exemplo que é acho bem legal foi o que o fortaleza fez no passado fortaleza ele é que iria comprar um jogador não tá vamos chamar dinheiro no orçamento fizeram uma campanha com a torcida colocando uma camisa uma série especial à venda é a torcida inteira comprava e com a venda a compra dinheiro arrecadado com a compra dessa camisa eles iam comprar esse jogador e uma ação que aí todos os os influencers o pessoal produtos conteúdo fortaleza entrou fizeram campanha e conseguiram eles conseguiram vender a quantidade de camisas que tava especulado e conseguiram comprar o jogador que iriam com isso ou seja o américa reclama de falta de receita de falta de verba é mas o américa não tem trago não tem usado né a sua torcida ao seu favor não tem é engaja não tem mantido sua torcida engajada mantido sua torcida parte do clube e isso para mim é muito ruim o américa não pode fazer isso é a gente se quer se vender como time da família a gente tem que continuar com as campanhas que a gente tinha antes e trazer o pessoal para a próxima principalmente o sócio torcedor que tem essa contribuição também ok é bom desculpa um pouco esse vídeo um pouco mais longo esse desabafo né mas eu gostaria de deixar sem comentários né se você é sócio da verde ainda fala um pouco se você está satisfeito ou insatisfeito com o plano porque você continua contribuindo você foi sócio de contribuir deixa aqui nos comentários também porque né você parou de contribuir com sócio da verde e de forma geral comenta que tipo de ações vocês acham que seria interessante né do américa fazer para engajar a sua torcida ok também lembra de dar o like aqui no vídeo se inscrever no canal e ativar as notificações para receber mais conteúdo eu vou tentar aí essa semana agora com menos que não tem jogos né produzir mais conteúdo aí para a gente poder conversar um pouco mais ok então obrigado pela atenção um abraço e falou e aí e e e e e e